Esse deve ser o 15º seminário que nós estamos fazendo, mas agora com a força, a força, a intercessão do Papa Francisco. Eu sempre lembro que nós tivemos esse ano no encontro mundial do sacerdote, o Papa Francisco pediu que fizesse o seminário nas paróquias com a efusão do Espírito do Sol. Então o que nós estamos fazendo e o que eu já fazia era obedecer o Papa. E agora muito mais que ele pede que todos os parcos façam o seminário na vida do Espírito Santo. Então para mim é uma graça de Deus estar aqui no centro de evangelização com esse povo de Deus cheio do Espírito Santo. É um momento ímpar em nossa vida. Sabemos que o seminário de vida no Espírito Santo é uma experiência que Deus nos chama a viver e que Ele tem o poder de transformar muitas vidas. Um encontro como esse é decisão de vida, é optar pela igreja, optar por Deus, é optar por uma vida de santidade, é deixar-se de fato conduzir pelo Espírito Santo. É com muita emoção que eu falo porque aqui é o grande canal em que Jesus, na igreja renovada, nos seus carismas, na força do Espírito Santo de Deus, que nos toca com o dom de sinais, o que nós vivenciamos nessa tarde. Então eu acho assim, é o pulsar do Espírito Santo na igreja. Seminário de vida no Espírito 1. Foi aqui que eu conheci Jesus e é daqui que eu caminho a cada dia, na minha cura, na minha libertação, a conquista da minha salvação. Música Música Música